Com direito a música e um coquetel na recepção, os docentes da Unifev do Colégio Unifev iniciaram o ano letivo de 2024, reencontrando os colegas de trabalho. Poder entrar de novo por esse portão, nesse lugar maravilhoso, que eu fico até arrepiada, é incrível poder fazer parte de toda essa estrutura. Eu fico muito feliz pela acolhida, de rever os colegas, os diretores, os coordenadores, o pessoal, os amigos. O acolhe, o próprio nome já diz, é um acolhimento, um aquecimento e a gente também vai ter a nossa capacitação. Mas não só isso, já é um start para vários projetos. E esse ano a fisioterapia está bombando, conseguimos ter uma ótima turma, os projetos junto à clínica e junto à comunidade. Então a Unifev tem esse papel comunitário e os docentes estão plenamente envolvidos com isso. O Acolhe Docentes da Unifev é um evento voltado para o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas, por meio de palestras e oficinas. A Unifev faz questão de fazer essa acolhida, até a gente dar o nome de Acolhe Docente, para recepcionar os professores para um ano letivo com muita inspiração. Então a gente tem atividades de formação continuada, para compartilhar com eles técnicas inovadoras, metodologias ativas, recursos educacionais digitais, atividades culturais. Então a programação de oito noites repleta de coisa boa para os professores. O evento, realizado na cidade universitária, conta com uma programação repleta de oportunidades para contribuir com novos conhecimentos e trocas de experiências. É muito importante, todo começo de ano, nós revermos nossas práticas, nos capacitarmos para recebermos nossos alunos. Então esses momentos que a Unifev propicia de aprendizado, de troca, é muito valioso. Nós esperamos por isso, os professores estavam me contando que estavam ansiosos pelo retorno, por essa troca, em saber o que viria de novo. Então são momentos enriquecedores como esses, que fazem a importância na vida do professor, do docente. Para a gente é importante, porque é um momento de planejar, de organizar, de sistematizar, e, em conjunto, chegar a uma diretriz daquilo que nós temos que fazer nesse semestre de 2024. Na abertura do evento, os docentes acompanharam uma palestra sobre os ciclos de aprendizagem. Palestra apresentada por especialistas do SEBRAE. O intuito é sempre dar acolhida às pessoas, uma recepção calorosa, trazendo conhecimentos, compartilhando, trocando experiência. É uma maneira muito saudável da gente iniciar um novo período, né? Temos uma longa jornada pela frente e é preciso abastecer o nosso entusiasmo, nossa motivação e nada melhor do que estar aqui, né? Trocando ideia junto com o pessoal. Esse retorno é muito positivo e é o grande momento realmente da gente integrar.